Você sabia que a capa do CD Humanos da banda Oficina G3 não era pra ser essa? Mas que história é essa? Vem comigo que eu te conto! Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Adilson Borges e aqui eu falo sobre comunicação na sua forma mais ampla, em particular, dos trabalhos que eu realizei ao longo da minha carreira. E hoje nós vamos falar da capa do CD Humanos da banda Oficina G3. Pra eu falar da capa do CD Humanos, eu preciso voltar dois anos antes. Na época eu trabalhava na Rádio Manchete junto com o PG, vocalista da banda. O PG fazia a programação musical e eu fazia a redação. Além da rádio, eu já trabalhava como designer gráfico há mais de 10 anos. Minha primeira formação é nessa área. E quando a banda Oficina G3 deixou o Gospel Records pra ir pra MK Music, eu vi nessa uma oportunidade pra eu desenvolver a primeira capa de CD da minha carreira. E como a banda já estava trabalhando nas primeiras canções para o CD O Tempo, eu comecei a desenvolver uma ideia para essa capa. Eu comecei a trabalhar no contexto de um carro trafegando por uma estrada, que falaria como se fosse O Tempo, fazia essa associação da passagem do tempo com o carro trafegando por uma rodovia. Tendo na capa o pessoal da banda sentado num convencível vermelho, eles com os pés em cima do banco, sentado na parte de trás ali, outros dois na frente. E no encarte eu propus algumas situações também que remetessem a essa passagem de tempo, como o velocímetro, a roda, o carro em movimento. Tendo sempre uma estrada árida, algum local que remetesse a Caatinga no Brasil, algum deserto, que a gente pudesse utilizar no videoclipe esse mesmo conceito. Só que quando eu apresentei esse layout pra banda, eles já tinham definido uma outra capa com outro artista gráfico, pensando naquele conceito do tempo que vocês conhecem. Então, essa capa acabou não sendo aproveitada. Até teria que perguntar pra banda, nunca tive essa oportunidade. Quem sabe numa próxima ocasião eu faça essa pergunta pra saber se eles utilizaram esse conceito da capa no videoclipe da música O Tempo, que tem esse conceito. É claro, não é o conversível vermelho, é um carro verde, como vocês conhecem, né? Nos meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida recebeu te encontrar Tendo uma próxima oportunidade com o pessoal da banda, eu vou perguntar e trago pra vocês essa informação se eles utilizaram como inspiração essa minha ideia da capa para o videoclipe. Dois anos depois... Dois anos depois, já falando do CD Humanos, o pessoal da banda Oficina G3 estava em estúdio e eu fui até eles pra ouvir as primeiras faixas, entender o que eles estavam querendo compor nesse trabalho, os arranjos, entender aquilo que estava no coração do compositor, de cada um deles, né? O que eles estavam imaginando pra esse CD, essa é uma fase muito importante pra mim, pra poder não ficar uma ideia minha que eu esteja propondo, mas entender aquilo que eles estão imaginando em termos de sonoridade, em termos de letra, pra poder traduzir isso em imagem. Diferentemente de hoje, que as músicas são individuais, montam um EP, são compostas pensando, às vezes depois se reúnem num trabalho, num álbum, né? Ou num EP. Naquela época, o CD tinha uma razão de ser a composição de cada faixa, entender uma história, e isso ajudava muito a gente pensar no encarte como um todo, porque tinha que ter uma relação direta com aquilo que estava sendo tratado pelo artista, em termos de composição, pra gente fazer isso na arte visual. E um pouco depois, eles também estavam em dúvida se o CD teria o nome de uma das faixas, ou seria um título à parte. Também depois, ainda um pouquinho depois, eles também estavam em dúvida se a faixa se chamaria Humanos, ou até quando? Ou se o CD se chamaria Humanos, ou até quando? Se cada um teria um nome, ou seria o mesmo nome de uma ou de outra? Foi então que a faixa, eles decidiram chamar de até quando? E o CD de Humanos. A partir disso, eu já tinha um nome, e já poderia trabalhar no conceito da capa. Mas antes de pensar na capa, eu pensei num detalhe. Aquela plaquinha amarela que você conhece ali. Eu vou contar a história dessa plaquinha. Com o título Humanos, que fala do ser humano, que ele erra, que ele cai, que ele tropeça, eu pensei nessa plaquinha, de piso escorregadio, que remete a isso. Homem escorregando, tropeçando, cometendo erros. E essa plaquinha alerta pra isso. Então eu fiz algumas variações da plaquinha. Coisa simples, pensando no nome de maneiras diferentes, naquele ícone daquele personagem, daquele bonequinho ali no meio, do ser humano, retratado em forma de ícone, pudesse estar em posições diferentes, o nome oficina de um jeito, ou em posições diferentes, alternando. Até que a gente chegou nessa ideia original, que está na capa do CD. Então, num terceiro momento, eu já sugeri pra banda alguns locais, pra gente fazer as fotos, né, desse encarte. Tanto da capa, que pelo menos alguns ambientes que a gente tivesse a interação com a banda dos locais, e outros só a placa individualmente, pra que eu pudesse trabalhar na diagramação. Colocando a letra, a ficha técnica, tudo aquilo que você conhece hoje no CD. Foi então que eu chamei o Pena Prearo, um fotógrafo muito conhecido, premiado, com várias exposições, capa de revista, de jornal, que tinha um trabalho muito conceitual, muito interessante, que eu pensei o que ele podia trazer disso pra capa do CD Humanos. Dois trabalhos muito importantes do Pena, que me chamaram a atenção, inclusive eu quis trazer isso, que é uma foto um pouco mais orgânica, que traz esse lado mais humano mesmo, fazendo uma alusão ao título Humanos. Foram dois álbuns, duas capas que ele fez, duas fotos muito interessantes e muito emblemáticas também, que foram as capas pros álbuns do Tim Maia e da Elisa Regina. Foi então que eu saí com o Pena pra fazer a primeira sessão de fotos, sem a banda ainda, sem o pessoal do G3. Nós fizemos uma foto no hotel, na academia, num posto de gasolina, na entrada de um banco. Você pode ver no encarte do CD, também pode acompanhar algumas fotos aqui, afinal já são 20 anos desse CD, então vale a pena relembrar, nem todo mundo vai lembrar dessas fotos, então vale a pena conferir. E depois dessas fotos a gente marcou com a banda pra fazer mais duas fotos, mais duas sessões, na verdade, uma pra fazer a foto da capa e aquela outra do encarte, que a gente fez no Centro Cultural São Paulo, ali ao lado do metrô Vergueiro, em São Paulo, é aquela foto que tem o pessoal da banda no mesmo local, tem os dois ambientes, você pode ver até a foto aqui pra você relembrar, tem os agradecimentos embaixo, aqui a foto sem os agradecimentos pra você ver. A gente fez durante o dia, no final da tarde, essa foto, e à noite, a foto da capa, no Shopping Anália Franco, em São Paulo. E foi nessa segunda sessão de fotos, com a banda, que nós decidimos mudar a capa do CD Humanos pra essa que você conhece. Mas antes de continuar, eu vou pedir pra você deixar seu like aqui nesse vídeo, e deixar um comentário também, porque isso é muito importante pro YouTube entregar pra mais gente esse conteúdo, pra perceber que ele é relevante. Se você puder se inscrever no canal e ativar as notificações, isso também vai ajudar demais. Eu agradeço muito, muito obrigado. E qual foi a minha ideia inicial pra capa do CD Humanos, que não é essa que você conhece? A ideia não seria essa foto da capa, mas numa esteira de aeroporto. Só que vale lembrar, anos 2000 não era nada comum. Hoje você vê no metrô, vendo em vários aeroportos pelo Brasil, alguns shoppings, mas na época não era tão simples assim. Tinha uma no aeroporto no Rio de Janeiro, só que seria difícil interromper as atividades do aeroporto pra fazer a foto. Então, eu liguei pro pessoal de lá, eles me informaram o nome da empresa e eu liguei pra empresa pra saber se tinha alguma em São Paulo. Me informaram que tinha no shopping Anália Franco. Então, eu fui com pena prear, o fotógrafo, o assistente dele até o local, fizemos alguns testes, né? Fazer uma visita técnica é muito importante pra saber onde tem tomada, onde tem pra ligar pontos de luz, pra gente poder fazer as fotos, se tinha o recuo necessário, o tamanho da esteira, se ela funcionava, enfim, essa é a nossa parte. Fizemos alguns testes, vale lembrar que na época também, início dos anos 2000, não tinha foto digital, era foto em filme ou colaróide, papel fotográfico. Fizemos alguns testes ali pra testar, pra ver se funcionaria bem, né? E ficou legal. Então, eu conversei com o departamento de marketing do shopping, com o pessoal da direção, expliquei o projeto, o que seria, se seria possível, se seria viável e saber o custo disso. Levantei os custos, apresentei pra MK Music, que aprovou, hoje talvez não fosse aprovado, porque é muito difícil, se imagina, custo de um shopping, material de produção, vou detalhar algumas coisas, que a gente utilizou lá, nesse dia da foto, enfim, mas a MK Music era a principal gravadora do segmento gospel, na época, a banda, a Oficina G3 era a principal banda do segmento, na época, eles estavam em plena ascensão, então tudo isso facilitou, tendo um fotógrafo do nível do pena, vários detalhes de produção que acabou sendo viável e foi aprovado o orçamento. Então, essa segunda sessão de fotos, no mesmo dia daquela foto do encarte, que eu mencionei pra vocês, no centro cultural, a gente marcou no shopping Anália Franco, à noite. Então, chegamos antes, montamos a iluminação, posicionamos, tinha alguns figurantes também pra parecer mais real possível o aeroporto, posicionamos luz, câmera, deixamos tudo do jeito, colocamos um camarim improvisado, uma mesa com frutas, pro pessoal chegar depois, o pessoal da banda chegou, posicionamos, a ideia era ter a plaquinha, essa plaquinha amarela aqui, em primeiro plano, a esteira, sumindo, explorando essa ideia do foco, sumindo ao longo, tendo a banda também próxima à plaquinha, já no início da esteira, pra gente pudesse explorar isso e ter aquele elemento sumindo, algumas pessoas ao fundo, como se parecesse um aeroporto mesmo, só que não funcionou. Como eu mencionei com vocês, na época, era papel fotográfico, não era foto digital, a gente fez alguns testes, tinha funcionado como uma pessoa, mas com banda tem alguns detalhes, que questão de iluminação, questão de posicionamento, não funcionou muito bem, essa questão do foco, da gente perder a esteira de foco, perdendo o fundo dela de foco. Então fizemos vários testes, colocamos muita luz, nunca usamos tanta luz, pelo menos não me recordo de ter usado em outro projeto tanta luz assim, colocamos, mudamos a posição da plaquinha, da banda, testamos, mudamos a lente, câmera mais pra frente, mais pra trás, e felizmente, a gente tem sempre uma segunda ideia, um segundo plano, um plano B, uma carta da manga pra utilizar em situações como essa. Então a gente tinha mais ambientes pra fazer ali no shopping. Tem essa foto, que você conhece também do estacionamento, que foi feito com a plaquinha, a gente poderia utilizar esse local, e tem esse local, que você conhece na capa de hoje, que todo mundo conhece, é nesse supermercado que nós tínhamos todas as condições possíveis. Essa possibilidade de ser um local amplo, sumindo de foco ao fundo, tendo a banda assim, e a plaquinha em primeiro plano. E nessa foto eu usei pouca coisa de edição de imagem, de tratamento, eu queria explorar realmente essa ideia, esse conceito mais orgânico da foto do Pena, pra poder trazer poucas coisas, elementos digitais que hoje já são mais comuns, mas que ficou muito interessante. E foi nesse ambiente também do mercado, que nós fizemos essa outra foto que você conhece do encate do CD, que tem a banda também. E uma curiosidade que pouca gente sabe, ou ninguém sabe, porque não me recordo de ter falado sobre isso, é que essa foto da capa era pra ser a foto do verso do CD, e a foto do verso a foto da capa. Só que a gravadora achou muito arrojado pra época, já era uma foto diferente, né? Mas eles não aprovaram pra fazer essa mudança, que seria ainda mais inusitado. E aí, você gostou de saber mais detalhes da produção, das fotos, do encate, essas curiosidades da capa do CD Humanos da Banda Oficina G3. Se você tem alguma curiosidade ainda que eu não esclareci, deixa aqui embaixo. Vai ser muito interessante. Quem sabe a gente volta a falar sobre isso, sobre um novo tema relacionado à capa, ou algum tema que você tenha curiosidade pra que a gente possa desenvolver em outro vídeo. Tá bom? Eu conto com a sua participação. E mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um comentário, seu like, isso é muito importante. Tem outros vídeos, mais conteúdo no canal. Dá uma conferida, tá bom? e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.